Novena ao Divino Pai Eterno Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração pela nossa perfeita união com Jesus Juntemos os nossos passos no mesmo ritmo Juntos estendamos as nossas mãos para que recolham os mesmos bens Juntos pulsem os nossos corações O mesmo sentimento penetre o nosso íntimo O mesmo pensamento proceda do nosso espírito Nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio Nossos olhares se encontrem e se fundam em um só olhar Nossos lábios peçam juntos misericórdia ao Pai Eterno Meditação para o primeiro dia Deus Pai nos acolhe Paz e salvação a esta casa e ao mundo inteiro Que o meu poder, o meu amor e o meu Espírito Santo toquem os corações dos homens Para que toda a humanidade se volte para a salvação e venha ao seu Pai Que a procure para amar e salvar Eu venho para banir o temor excessivo que as minhas criaturas têm de mim E para lhes fazer compreender que a minha alegria está em ser conhecido e amado pelos meus filhos Ou seja, por toda a humanidade presente e futura Eu venho trazer a esperança aos homens e às nações Quantos a perderam há tanto tempo? Esta esperança falou-se a viver em paz e segurança Trabalhando para a sua salvação Eu venho para me dar a conhecer tal como sou Para que a confiança dos homens cresça Ao mesmo tempo que o seu amor por mim Seu Pai Que sou tenha uma única preocupação A de velar por todos os homens e amá-los como meus filhos O pintor delicia-se na contemplação do quadro Que pintou tal como eu me deleito na obra-prima da minha criação Pondo a minha alegria na convivência com os homens O tempo urde eu gostaria que o homem soubesse O mais depressa possível Que eu o amo e que sinto a maior felicidade em estar e conversar com ele Como um pai com os seus filhos Louvor Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso Meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas Deus é meu Pai Ó meu Pai dos céus Como é doce e suave saber que vós sois meu Pai e que eu sou vosso filho E sobretudo quando o céu da minha alma é negro e a minha cruz mais pesada Que sinto a necessidade de vos dizer Pai, eu creio no vosso amor por mim Sim, eu creio que vós sois meu Pai e que eu sou vosso filho Eu creio que vós me amais com um amor infinito Eu creio que vós velais dia e noite por mim E que nenhum cabelo cai da minha cabeça sem o vosso consentimento Eu creio que, infinitamente sábio Vós sabeis muito melhor do que eu o que me convém Eu creio que, infinitamente poderoso Vós tirais o bem do mal Eu creio que, infinitamente bom Vós fazeis que tudo concorra para o bem daqueles que vos amam E, por detrás das mãos que ferem Eu beijo a vossa mão que cura Eu creio, mas aumentai a minha fé E, sobretudo, a minha esperança e a minha caridade Ensinai-me a saber ver o vosso amor Dirige todos os acontecimentos da minha vida Ensinai-me a abandonar-me a vossa condução Como uma criança nos braços de sua mãe Pai, vós sabeis tudo Vós vedes tudo Vós me conheceis melhor que eu mesmo Vós podeis tudo e vós me amais Ó meu Pai, já que desejais que nós vos peçamos tudo Eu venho com confiança pedir-vos Com Jesus e Maria Dizer a graça que se pretende obter e acrescentar um propósito para os dias da novena Prometo-vos ser fiel, especialmente durante estes nove dias Em tal circunstância Com aquela pessoa Ponto Por esta intenção eu vos ofereço Em união com os sagrados corações Todas as minhas orações Os meus sacrifícios e mortificações E uma maior fidelidade ao meu dever Dá-me a luz, a força e a graça do vosso espírito Confirmai-me neste espírito para que nunca o perca Não o entristeça Nem o enfraqueça em mim Meu Pai É em nome de Jesus Cristo Vosso Filho Que eu vou-lo peço E vós, Jesus Abri o vosso coração e colocai em ele o meu e Conde Maria Oferecei-o ao nosso Divino Pai Em troca Obtende-me esta graça de que tenho tanta necessidade Meu Divino Pai Dá-vos a conhecer a todos os homens Que todo mundo proclame a vossa bondade E a vossa misericórdia Sede o meu terno Pai E protegei-me em toda a parte Como a pupila dos vossos olhos Que eu seja para sempre o vosso digno filho Tende piedade de mim Pai Divino Doce esperança das nossas almas Sede conhecido Honrado e amado pelos homens Pai Divino Bondade infinita que se exerce para com todos os povos Sede conhecido Honrado e amado pelos homens Pai Divino Orvalho bem-fazejo da humanidade Sede conhecido Honrado e amado pelos homens Eucarística Meu Divino Pai Sou mais do que nunca vosso filho Obrigado Meu Pai Por me ter desdado Jesus Vosso filho Com todas as graças e dons do Espírito Santo Que ele traz com ele Portanto Já não sou eu É o vosso filho bem-amado Que está em mim Pai É ele quem vos fala É ele que vos reza É ele que vos ama É ele que vos implora por mim E por todos os meus irmãos do mundo É por ele que eu me deixo tomar Aniquilar e morrer para mim mesmo Para Por ele Não ser senão Malvor Adoração e ação de graças Para que vós Meu Pai Sejais a minha vida e o meu tudo Olhai agora Pai Com complacência Para o vosso filho Não vejais nele senão este filho que amais O vosso Jesus Ah sim Eu já não estou sozinho Meu Pai Estou na trindade Vivo na trindade E morrerei no seio da trindade Sim Pai Nós todos queremos Pela nossa vida E pela adesão a vossa vontade em tudo Ser com Jesus Pela graça do Espírito Santo O vosso templo A vossa consolação O vosso apóstolo E mais que tudo isso Como o vosso filho Que vos amou até morrer de amor por vós E dizê-lo pela vossa glória Ó Jesus Nós vos damos graças Pelo dom que acabais De nos fazer de vós mesmos Nesta visita eucarística Nós vos amamos Com todo o nosso coração Em nós E em todas as hóstias Consagradas do mundo inteiro Simplesmente Eternamente Fortemente Como vossos irmãos e irmãs Que não vos querem deixar Nenhum só instante neste dia Mas permanecer no vosso amor Neste momento A espécie eucarística Desaparece E dissolve-se com a hóstia Mas vós continuais A habitar em nós Como verbo divino Ó filho adorável do Pai Vós quereis apropriar-vos Da pobre humanidade De cada um de nós Para fazer dela Outros Cristos E pela vossa graça E o vosso Espírito Santo Reproduzir Continuar Viver em nós A vossa vida filial Para a glória do Pai Eis-nos todos disponíveis Sinceramente desejosos De não viver Pensar Agir Querer e amar Se não pelo movimento Do vosso Espírito Para que neste dia Do nosso labor apostólico E de toda esta obra Que vos é querida Por vós Convosco Em vós Toda a honra E toda a glória Sejam dadas ao Pai Na unidade do Espírito Santo Ó Maria Rainha dos Apóstolos E nossa Mãe Permanecei conosco Durante este dia Nós vô-lo confiamos Para que a vossa bondade Nos ajude A torná-lo agradável Ao nosso Pai Rico em méritos Para a salvação Das almas Pai Divino Nós queremos amar-vos Pai Divino Nós queremos glorificar-vos Pai Divino Nós queremos tornar-vos conhecido Pai Divino Nós queremos fazer Com que vos amém Pai Divino Nós queremos fazer-vos triunfar Pai Divino Venha a nós o vosso reino Assim na terra Como no céu Pai Divino Em nome de Jesus Fazei com que as nossas famílias As nossas comunidades A nossa sociedade E nações Se unam na paz Na equidade E no amor Bendita sempre Virgem Maria De todo o coração Pedimos a Nossa Senhora A Rainha da Unidade Católica Que obtenha do nosso bom Pai Pelos méritos de seu Filho E o amor do Espírito Santo Que todos os seus filhos Vivam da Santíssima Trindade Para a Santíssima Trindade Na Santíssima Trindade Amém A Santíssima Trindade 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 Legenda Adriana Zanotto